E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um produto que eu estou amando E já estou aqui prendendo o meu cabelo Por quê? Porque é produto de maquiagem É um produto que eu vi muita gente falar bem E eu fiquei, quero provar Quero muito testar, quero ver se realmente é tudo isso que tá todo mundo falando E quero ver, sabe o que eu tô falando? Tô falando desse corretivo aqui O corretivo fix da Visela E sério gente, ele é simplesmente incrível Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês Mas antes eu já quero pedir aquele like pra me ajudar na divulgação do canal E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo E já se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades E agora sim, chega de papo e vem comigo conferir o vídeo Bom gente, vamos lá Primeira consideração, ele é um produto grande Então vocês podem ver que ele é praticamente a minha palma da mão E ele tem bastante variedade de cor A minha cor é a 05 E eu acho que ela fica super adaptada no meu tom de pele E o que que eu mais tô gostando nesse corretivo? Tô gostando que eu possa usar ele como base Porque ele tem alta cobertura E isso é maravilhoso, né? Amamos alta cobertura Eu vou dar um zoom agora aqui em vocês Vamos ver se eu consigo Pra vocês verem bem detalhes eu fazendo aplicação Antes de aplicar ele, eu vou usar um produto E eu até comprei, vou abrir, vou já fazer as primeiras impressões Não aqui junto com vocês Porque eu não vou voltar pra contar como reagiu Mas eu vou usar um hidratante Por quê? Como ele é de alta cobertura, ele tem uma textura um pouquinho mais grossa Ele não é um corretivo fluido, um corretivo hiper mega levinho, não Então eu vou passar um hidratante em todo o meu rosto E aí eu vou fazer a aplicação dele Principalmente aqui, ó, gente Nessa área dos olhos Que é uma região que costuma craquelar bastante Eu recomendo que vocês usem um bom hidratante Na hora de preparar a pele de vocês A forma que vocês hidratam a pele Dita toda a qualidade do acabamento Sério, maravilhoso Passei, vou deixar absorver um pouquinho na pele E aí a gente vai começar com a aplicação do corretivo Eu gosto de aplicar o meu corretivo com essa esponjinha aqui Que é a esponjinha da Mari Saad E a pequenininha Eu tenho a grande também Mas eu gosto bastante de usar essa pequenininha Mas, mas, mas Às vezes eu aplico com pincel E aí eu uso esse pincelzinho de base Duo Fiber que tem o topinho reto Eu vou fazer assim, ó Eu vou fazer a aplicação na metade do rosto Vou fazer com a esponjinha Por quê? Porque eu gosto mais do acabamento Simples assim Eu não acho que tem tanta diferença no acabamento do pincel Com esse acabamento da esponjinha Sinceramente, eu praticamente não vejo diferença Então assim, ó O aplicador dele, gente É um baita de um aplicador, tá? É bem grandão mesmo E ele tem uma textura bem mais grossa Olha só Então eu vou fazer a aplicação aqui Vou fazer aqui um pouquinho Aqui eu tenho uma manchinha Eu não gosto de aplicar assim Aquela quantidade exagerada Vou fazer só assim E acredito que isso já vai ser suficiente aí Pra minha pele toda Então, uma esponjinha levemente úmida Só vou dando batidinhas Pra chegar num acabamento Assim, essa cor 5 Aparentemente ela fica bem mais clara pra mim Mas depois que vai aplicando O resultado fica muito bom Eu gosto bastante, tá? Então eu vou dando batidinhas Sem muita regra E aqui Eu faço assim, ó Também dando batidinhas E vou meio que descendo Por isso que eu não passo tanto produto Nessa região abaixo Porque eu acabo dando uma descida Desse produto, sabe? Eu gosto bastante desse efeito Que daí fica bem, bem mais natural Aqui eu vou aplicar na pálpebra também E sério A cobertura desse corretivo Ela é incrível O acabamento Tudo, 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 tudo Olha só Olha como a pele tava bem mais vermelha E olha como ela fica maravilhosa Com esse corretivo Super, 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 super Super amando Olha só Aqui com o corretivo E aqui sem o corretivo Olha só a diferença Uma coisa que eu gosto de fazer Principalmente hoje que eu tô com a olheira mais marcada É às vezes vir com uma segunda camada Vou até aplicar aqui uma segunda camadinha Mas assim, não é camada, tá? Eu venho e só ponho assim um pouquinho de produto Aí eu deixo dar uma secada um pouquinho maior E aí depois eu venho também dando batidinhas O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar nesse outro lado do rosto Enquanto aqui dá uma acabadinha E vou fazer a aplicação com um pincel Pra vocês darem uma olhada Como que fica a diferença de acabamento, ó Mesmo mais ou menos a quantidade E aí eu peguei aqui o meu pincelzinho Eu gosto de ir fazendo assim, ó Eu vou dando leves batidinhas E movimentos circulares, ó Eu não vejo diferença, tá? É só mais rápido Eu acho que com o pincel eu faço mais rápido Do que com a esponjinha Então depende muito, assim, do meu dia Se eu tô com mais pressa ou não Aqui também, ó, batidinhas Vou descendo um pouquinho E aí aqui eu aplico também nessa região Gosto bastante desse efeito Eu não sinto que o pincel deixa marcado, tá? Ó, agora esse lado aqui já tá pronto pra... O que você pode fazer também É aplicação com o pincel e o acabamento Só dando umas batidinhas assim com a esponjinha, tá? Também funciona Eu acho que a esponja deixa o acabamento um pouquinho mais natural Um pouquinho mais... Minha pele é assim Só que não Ó, e eu vou fazer aqui igual eu fiz do outro lado Só mais um pouquinho Porque hoje eu estou com mais olheiras E aí eu vou dar leve batidinhas aqui, ó Muito bem Olha só, gente, a diferença que faz É surreal Esse corretivo é surreal E agora que tá bem quente Ele tá dando um acabamento muito bom Mesmo nesses dias de super calor Olha só a diferença E olha só a diferença Então assim, agora eu vou fazer a minha pele Vou fazer normal Blush Um leve contorninho Máscara de cílios Não vou fazer... Não sei se eu vou fazer uma sombra Eu vou pensar se eu vou fazer uma sombrinha ou não Mas já volto aqui Pra mostrar pra você Vou já terminar aqui Pra vocês verem Mas aí eu quero mostrar o acabamento dele Com a pele toda pronta Sabe? Uma pele toda feita de corretivo Corretivo fixo Eu paguei R$56 Não achei tão baratiza assim Mas pelo que oferece E como eu consigo usar ele como uma base Eu acho que vale bastante a pena Porém, uma coisa... Ah, sabe o que eu vou fazer? O teste se ele transfere Mas eu vou fazer assim, ó Eu vou terminar toda a minha maquiagem Não, mas aí eu vou selar, né? Peraí, vou pegar um pedaço de papel Pra gente fazer o teste Da transferência mais ou menos que imediata Porque eu apliquei E esse lado já tá mais sequinho Vamos ver se ele transfere ou não Voltei Pedaço de papel Vou começar aqui na testa, ó Aplicando Ó Quase nada, tá, gente? E selado depois com pó Olha só Bem... Bem... Bem sutil Tá vendo? Bem sutil Que tem uns que tu encosta Fica aquela marca, assim, né? Principalmente no celular Ó Top Olha só Sabe o que eu vou fazer Esse teste do celular com vocês? Eu vou pegar aqui meu celular Ó Vou deixar a tela desligada E vou fazer assim Como se estivesse falando Encostando na bochecha, ó Tô encostando Vamos ver se ele transfere Ó Assim ele transfere um pouquinho Tá vendo? Que ficou manchado aqui, ó Ó lá Mas bem sutil, tá? Tem base, ó Tô até passando aqui o papel higiênico Pra gente ver como é que ficou Ó E aqui saiu realmente um pouquinho mais Ó Tá vendo aqui? Mas, claro Eu não selei a pele Eu não fiz nada Eu fiz o teste Nu e cru aqui com vocês Agora eu vou terminar Vou selar essa pele Vou fazer o acabamento E aí eu volto pra dar minhas conclusões finais E esse foi o resultado da make Eu realmente estou amando usar Esse corretivo aqui como base Eu acho que ele deixa um acabamento super bonito Principalmente aqui na região dos olhos Porque eu tenho linhas de expressão Olha só Se eu dou risada Olha como marca aqui E ele não marca nada Então ele fica com uma pele bonita Ele dá um glow E ele segura bastante tempo, sabe? Por ele ter essa alta cobertura Ele acaba durando muito tempo também Então eu realmente estou amando Eu super indico essa belezinha aqui pra vocês Porque assim como eu tô gostando Eu tenho certeza que você aí também vai gostar E esse foi o vídeo de hoje E como eu falei antes Não esquece de deixar aquele like Pra me ajudar na divulgação do canal E se inscrever aqui embaixo Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah, voltei Se você já usou esse corretivo E se você gostou Me conta aqui a sua experiência Se você gostou Se você não gostou E o que você achou Me conta que eu vou amar Agora sim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau